Como manter, tem tudo a ver com agora, né? Como manter a concentração no que eu vou falar sem me distrair? Olha só, quando a gente tá participando de uma palestra, ou seja, de uma live aqui, se é presencial ou online, não importa, podem acontecer coisas no ambiente que podem te levar a se distrair, como foi o momento que aconteceu aqui agora com a participação da Vanessa. Eu tava vindo numa linha de raciocínio, fiz a ligação no ATS, que fez uma curvona, e agora eu vou retomar. Então, você precisa ter um roteiro escrito. Eu tenho aqui diante de você, de mim, aqui, deixa eu mostrar pra você. Viu aqui meu notebook? Deixa eu mostrar pro Instagram aqui. Instagram, ó, meu computador, tá? E no computador eu tenho o roteiro que eu escrevi pra essa live. Inclusive, as perguntas que vocês vão selecionando, a galera vai colocando aqui, o time UAU vai colocando pra mim aqui na tela, pra eu poder interagir com você. Então, quando você for fazer uma apresentação, tenha ali o seu roteiro escrito. Hoje, é o roteiro inteiro, linha por linha? Não, porque você não vai ler. Ou, pelo menos, você não deveria ler. Se você tá lendo, você tá cometendo um erro grave, tá certo? Depende do contexto, assim, ó, poucas situações que você pode ler a sua apresentação toda. E, óbvio, depende muito também do tempo que a sua apresentação vai durar. Mas uma coisa que você pode fazer é você manter ali o seu roteiro do lado. Você vai ali dar uma olhadinha. Aí, ó, eu vou ler.